Grande Vicente Paro, cinegrafista, professor, cantor, diretor, ator, e rico, e profissional. Bala, no Youtube Vicente Paro, Instagram, Facebook, e você vê tudo que roda aqui na cidade da Berlim região, que acontece no clube Vicente Paro. Bala, no Youtube Vicente Paro, Instagram, Facebook, e você vê tudo que roda aqui na cidade da Berlim região. Bala, no Youtube Vicente Paro. Meu amigo aqui, papai Machado, grande figura itabernense, também que apoia a nossa cultura itabernense. O que é seu nome? O que é seu nome? Olha, lhe dá-se aqui, olha. A pera é vinte a ver. Vamos lá. Você é meu nome, meu irmão. Muito boa. Aquela rua, ele tem o círculo da rua e o professor Arraco, O que é seu nome? 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 . . Música E o rapaz E esse é o rapaz Caminho pra ser Deus Carvalho e esse amigo de vocês Chapeuzinho da Petit Dia 22, o dia da Petit Chapeuzinho da Petit Obrigado por os bóris, tudo porra Esse papazinho da Petit Homem para ser O grande exemplo de Paula Oh, achou! Ei, agora hoje está bom, não há? Tem até banco Eu peço tudo o que você faz, eu peço tudo, tudo. Muito obrigado, professora, companheira. Não dá um foto pra todos nós, porque não é... Não é brinquedo, não. Muito obrigado pela companheira. Eu tiro a sua foto. Sim, não dá, eu sou de fazer Deus. Grande isso até mesmo. E aí, se você compra aqui na feira, lá, lá, filha, tudo bem, tudo bem, é só aqui, dá muito preço, ou é você, quando eu vejo um beijo aqui, ó, desculpa, na hora do outro lado, aí vai acompanhar, aqui em volta, a gente vai pegar o peixão de de novo. E aí, se você meu aqui, eu te placei a néi, tá aqui, Vamos dançar aqui aí, rapaz? Cadê um fã rodês? Cadê zero? O acorde nos deducionou ao Rio de Janeiro. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.